Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra estar mostrando um pouquinho da minha rotina aqui Com meu Alfredo, meu cachorrinho E sempre que eu posso, eu paro um tempinho E fico aqui com ele É um dengo, gente Quem tem aí seus cachorrinhos, seu bichinho de estimação Cuide dele com carinho Eu gostaria também de deixar um recado aqui pra quem gosta Principalmente de pegar gato novinho, cachorro novinho Lembre-se que um dia ele vai crescer Então se você quer pegar um animal Pense como vai ser sua rotina quando ele estiver grande, tá bom? Porque o que acontece, muita gente pega o cachorro Pega o gato e depois que cresce não quer mais Porque não é mais tão fofinho Então, antes de fazer tudo isso, pensa nele, tá bom? Porque cachorro, gato, eles têm sentimento E não é justo depois que cresce jogar, abandonar ele na rua, tá bom? Esse aqui é o meu Alfredinho Alfredo já tá com 4 anos, né? Menininho E eu tenho um carinho muito grande pelo meu cachorro Pelo meu gato, por todos os bichinhos que eu tenho aqui na minha casa Então foi só um videozinho curto aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho Não quero parar Quando eu paro, ó Tá bom, vou realizar É um pouquinho da minha rotina aqui com o meu cachorrinho, tá bom? E ele dorme, caba safado Se gostou, deixa seu like Comenta aí se você tem algum bichinho de estimação também Além do Alfredo, eu tenho um Frajola Que é um gato cianês Tenho também o Maxi Que é o hug seberiano Tem também aqui em casa Um periquito Que tem o nome de Nico Tem a Nina Que é a minha galinha Também de estimação Deixa eu ver E tem alguns passarinhos Que já não é meu É do meu esposo Os meus são só isso Dormiu Tchau